E olha só gente, a Polícia Civil realiza uma operação para combater a venda ilegal de anabolizantes e outros medicamentos. Os trabalhos são realizados nos estados de São Paulo e do Paraná. O repórter Márcio Adalto está acompanhando tudo desde manhã e traz mais informações agora pra gente. Márcio, bom dia pra você. Como é que tá a movimentação por aí? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. A polícia acaba de encerrar a operação aqui em Aracatuba, que contou com a participação de aproximadamente 200 policiais que cumpriram 63 mandados de busca e apreensão aqui em Aracatuba e também no Paraná. Quatro pessoas foram presas em flagrantes aqui na cidade. Com elas, a polícia encontrou 780 frascos de medicamentos, entre anabolizantes e até remédios abortivos. Também foram encontrados 22 celulares apreendidos, 4 CPUs, 1 revólver, 1 rifle e 179 cartuchos de munição. As investigações foram concentradas aqui no interior de São Paulo, em Aracatuba, e elas começaram depois de uma prisão que aconteceu em março do ano passado, onde dois homens foram presos vendendo anabolizantes e com isso houve um trabalho da inteligência. Sobre a operação, eu converso agora com o delegado de polícia, doutor Getúlio Nardo. Doutor, como é que foi esse trabalho de investigação? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. A partir dessa prisão feita no ano passado, começou uma investigação através do Serviço de Inteligência da Polícia Civil. E constatou-se que há uma rede, havia uma rede de pessoas que compravam ilegalmente esse produto no Paraguai, traziam para Foz do Iguaçu, de Foz do Iguaçu encaminhavam para São Paulo, capital, e São Paulo redistribuía para todo o Estado, inclusive para uma distribuidora regional em Aracatuba. O responsável por essa distribuidora regional já foi identificado, hoje foram cumpridos todos esses mandados de busca, não foi feito nenhum pedido de prisão preventiva ainda, porque a operação está, a investigação está em andamento, mas obtivemos êxito na prisão desses quatro indivíduos, inclusive identificação de um dos responsáveis pela distribuição em Foz do Iguaçu. Está certo, e esses quatro detidos em flagrante vão responder por qual crime? Eles vão responder pelo crime do artigo 273, que trata-se da comercialização desses produtos proibidos ou restritos, medicamentos proibidos ou restritos. Dentre eles, anabolizantes, inclusive medicamento veterinário foi apreendido, medicamento abortivo, tudo isso aí está enquadrado nesse dispositivo legal, cuja pena é de 10 a 15 anos. E o que eles disseram na delegacia? É, os indivíduos que foram presos em Aracatuba, que nós ouvimos, disseram que era para uso pessoal. Mesmo diante da grande quantidade de medicamento apreendido, eles continuaram afirmando que era para uso pessoal. É certo, doutor, muito obrigado pelas suas informações. E uma última informação, Jéssica, acaba de ser preso, como o doutor antecipou, o distribuidor dos anabolizantes, que era alvo da operação, ele foi preso em Foz do Iguaçu com uma grande quantidade de frascos de anabolizante. Com isso, sobe para 5 o número de pessoas presas nessa operação. É com você.